Olá pessoal boa tarde como vocês estão deixa eu falar para vocês sabe o que eu vou fazer agora um lanchinho da tarde e sabe o que eu vou fazer no meu lanchinho da tarde tapioca doce ó uma delícia então vem para cá mas ó vocês não podem contar para minha esposa hein senão ela briga comigo porque eu estou usando o coco ralado dela então olha só como que é prática aqui ó caçalola panela já quente eu ia falar igual se fala lá na Bahia caçarola então ó panela já quente eu vou fazer uma tapioca bem fininha bem pequena para não acusar na consciência tá então ó ó ó ó e vai jogando aos pouquinhos e vai preenchendo aonde vai vai ficando vazio e olha só pronto eu estava ali trabalhando e aí o que aconteceu e deu uma vontade de comer um lanchinho um docinho e eu falei que que eu vou fazer agora uma tapioca doce ó ó eu venho aqui com um garfo e espalho bem bonitinho deixa o garfo aqui e dou uma conferida para ver se tá tudo ok e tá tudo maravilhoso até agora ó ó ó ó ó ó ó e aí a gente vai deixar e aí a gente vai deixar tostar só um pouquinho o ideal da tapioca doce é você não deixar muito tempo porque a tapioca doce é bom que ela fique elástica ok então virei novamente e aí eu venho aqui ó e coloca um pouco de coco ralado gente coco ralado é a gosto tá ó para o pessoal aí do nordeste que gosta de ter um corpo fresco ou quem gosta e tiver oportunidade do corpo fresco é melhor ainda o coco desidratado não é tão bom é bom quando ele é um coco é hidratado ou então se você tiver ele desidratado e você tiver aí paciência joga um pouquinho de água nele joga um pouquinho de água nele ou um pouquinho até de leite e hum e aí você hidrata o coco aí agora aqui ó a gente vem fazendo a mágica acontecer tô pondo um pouco pronto tô pondo um pouco é pouco é pouco viu gente ó ó coloquei aqui peguei o meu garfo o opa virei e está pronta minha tapioca agora que que eu vou fazer eu vou pegar um pratinho e ó e ó e olha que delícia e olha que delícia ó e ó e ó e ó e e e ó e ó e ó e ó e ó e ó e ó Muito bom! Tá bom? Muito bom! Eu vou ficando por aqui, tá? Valeu!